Toad, isso não é seu! O Toad pegou, o que que ele pegou, Daniel? Meu brinquedo. Deixa eu ver qual o brinquedo. Isso aqui. Esse aqui é brincar. Olha o caminhão bonitão, levanta a caçamba. Levanta a caçamba pra nós ver. Ele não levanta não, Dandã. Ele levanta a caçamba. Cadê, Dandã? Levanta a caçamba aqui, Toad. Esse daqui que é de caçamba. Esse aqui também levanta. Vixe pai, mas esse daí é de vaca. Então deixa. Você colocou aí pra vaca, ele também levanta a caçamba. E aí o trator de pratola, tem até barco. Barco que não tem aonde ficar. Olha o caminhão. E até os cachorros querem brincar. A riqueza. Também tem que brincar, né, riqueza. Olha o que cegou. Um caminhão. Caminhão. Caminhão, pai. Caminhão. Passar, né? Não, não pode passar. Vem, Dandã. Vem brincar com o seu caminhão aqui, vem. Vem, Dandã. Vou fechar. Vem, Dandã. Vem, Daniel. Vem, Daniel. Brincar com o seu caminhão de caçamba. Então tá. Não, não, não. Não parei de areia. Tchau, Cariê. Vou fechar o portão, não sei. Olha o carro chegou. Ah, então tá. Então sai ficar sem. Olha o carro. Então eu vou fechar o portão. Não, não. Não, não, tá. E esse caminhão aqui é qual, Dandã? Hã? Esse aqui. Esse aqui é qual? E a bitorneira saiu. Que carrinho é esse aqui? Que caminhão é esse? Esse aqui. Pega o seu gostinho. Sai, Tosh. Pega os outros. Você vai brincar também? Não. Só brinca só com eles. Porque eu gosto dele. Olha o Tosh. Pegou o seu brinquedo, Daniel? Que tarde. Isso não é seu. Isso não é seu vergonha. Tem vergonha. Ele tem vergonha. Só não quer usar, Dandã. A riqueza aqui. Vamos escavar. Isso é prata. A riqueza está me atrapalhando. Tem uma formigona aqui. Deixa ela brincar com você. Tem uma formigona aqui. Está parando. Brinca com a riqueza. Vem cá, riqueza. Só encher o caminhão de caçamba. Vamos limpar essa cara tua. Olha o tratorzão. Brincando na areia. Não, não abrita não. Vamos brincar só aqui. Vamos ver. Olha o que é isso. Não, não. O que é isso? Não. Cuidado com o rex. Se não ele vai lá, abre o buraco. Cai lá embaixo. O que foi, Tode? Você está brincando, Tode? Cadê as meninas? Cadê vocês, meu bebê? Vai que medo. Onde você veio esse barulho? Cadê vocês, bebê? Diz papai. Não, não, não. O rex. Não vai cair não, hein? O que é isso aí, Tode? 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 Tode?